Estão abertas inscrições para o curso prático de obras que tem a finalidade de conectar a universidade com a comunidade europretana e também dar uma nova opção de atuação no mercado de trabalho. Confira na entrevista. O escritório piloto dos estudantes da UFOP vai abrir inscrições para o curso prático de obras. E para dar mais detalhes, eu converso agora com a Monalisa Toledo, que é presidente do CPO. Monalisa, fala para a gente qual é a finalidade do curso. Então, o CPO tem como finalidade, em primeiro lugar, a conexão entre a universidade e a comunidade europretana e da região, porque muitas pessoas que a gente atende não se imaginavam pisando em uma universidade. Então, a gente enxerga isso como uma oportunidade de trazê-los para o nosso ciclo de estudos daqui da UFOP e a gente dá para eles uma oportunidade também de conseguir algum emprego, de introduzir eles ou reintroduzi-los no mercado de trabalho. Qual é o público-alvo? O público-alvo é adultos, a partir de 18 anos, que têm interesse em estudar e aprender alguma coisa que a gente possa ensinar para eles. Qual é o período de inscrição? As inscrições vão do dia 12 ao dia 13 de abril, agora, na semana que vem, e no sábado, no dia 14, a gente vai realizar a prova de seleção dos estudantes. Tem um tempo de duração de cada curso? Tem. É aproximadamente três meses de curso e são sete cursos que a gente dá, né? Então, eles acontecem no mesmo período. Os interessados podem se inscrever aonde? Aqui mesmo na sala do CPO, na Escola de Minas, do Campus do Morro do Cruzeiro. Então, faz o convite para aqueles que têm interesse em participar do curso. Então, gente, a partir da semana que vem, a gente vai começar as inscrições no curso prático de obras. Nós oferecemos sete cursos, que são os cursos de acabamentos, instalações elétricas, instalações hidráulicas, estruturas, diotecnia aplicada, segurança do trabalho e construções de madeira. São cursos muito interessantes, que podem trazer vocês para uma área que pode haver um maior interesse daqui para frente, igual já tivemos alunos que continuaram a carreira nesse mesmo curso que fizeram, nessa mesma área. E é uma coisa muito interessante de se fazer e a gente espera vocês aqui na semana que vem. Obrigado, Monalisa. Lembrando que todos os cursos são gratuitos e geram certificados de atuação. Obrigado. Obrigado.